Cléo vai às lágrimas ao receber carta da mãe, Glória Pires, no Faustão. Cantora recebeu ainda depoimentos do pai, Fábio Júnior, e do irmão Fiuk. Cléo ficou muito emocionada ao participar da pizzaria do Faustão, do Faustão na Band. No programa reexibido nesta segunda-feira, 16, a cantora recebeu uma série de depoimentos de familiares, entre eles uma carta de sua mãe, Glória Pires. Ao ler o conteúdo, a atriz não conseguiu segurar as lágrimas. Fausto, querido. Que prazer te escrever esta carta falando da minha filha Cléo. Antes de mais nada, parabéns pelo seu novo programa. Filha, meu patinho bonito. Você me enche de orgulho e me inspira sempre. Parabéns pela forma como usa seus talentos, abrindo caminhos e fortalecendo seu lugar no mundo, pela sua trajetória e pelo seu novo momento. Uma nova aventura, agora ao lado do seu Leandro, nosso querubim. Te amo, dizia o documento. A artista ganhou ainda declarações do irmão Fiuk, e do pai, Fábio Júnior. Você sabe do orgulho que sinto por você. Como atriz, como cantora. Só estou aqui para dizer que te amo e estou muito orgulhoso de você, disse o cantor. Em outro momento emocionante, ela ouviu uma mensagem do marido, Leandro Dluca, que narrou uma viagem que os dois fizeram para Costa Rica. Tem uma música da Rosalia que diz, eu por você e você por mim. É uma música que é nossa. Aí a gente estava indo para essa gruta, que era umas duas horas de distância do lugar onde a gente estava. Quando estávamos chegando à gruta, tinha uma galera local escutando um som. Era a música. Foi uma coisa super marcante, contou ele. Cleo chegou até brincar com Faustão, como é que você arma um negócio desses para mim? Me fazendo chorar na frente de todo mundo e perdendo minha pose da minha bandida.